Olá, galerinha dos quartos anos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa do dia de hoje? Vamos lá, pessoal? A tia Dani deixou para vocês fazerem aí uma tarefa de casa. E aí, quem conseguiu fazer? Vamos lá? Leia as adivinhas. Quais serão as respostas? O que é o que é? Está no meio da rua? Também está na lua? Nossa, também tem na sua. E o que é? É a letra U. O que é o que é? Estão no pente? Estão no bente? Também em sente? Quem adivinhou o que é? As letras E, N e T. Reescreva os trechos a seguir, alterando os verbos para o futuro. Faça as adequações necessárias para que continuem corretos. O menino correu muito, mas não alcançou o colega. Então, o menino correrá muito, mas não alcançará o colega. O bicho fugiu, ele se escondeu na toca. O bicho fugirá, ele se esconderá na toca. A boneca era de pano, mas falava como gente. A boneca será de pano, mas falará como gente. E aí, quem acertou? Quem conseguiu fazer aí, sozinho? Um sabugo que ficou sábio, como é possível? Um sabugo que ficará sábio, como será possível? Eu visitei o sítio do Picapau Amarelo em Taubaté, cidade do estado de São Paulo. Eu visitarei o sítio do Picapau Amarelo em Taubaté, cidade do estado de São Paulo. Eles correram, mas não deu tempo. E aí, como ficou? Eles correram, mas não dará tempo. Não errei aqui, mas não dará tempo. E agora, pessoal, atividade oito. Leia aí para responder. O que é? O que é? Cai em pé e corre deitada? Quem sabe o que é, pessoal? Faço, hein? A chuva. O que é? O que é? Que só anda com as pernas nas orelhas? Ih, isso aí é muito fácil. Quem usa, sabe. Quem é, pessoal? O óculos. O que é? O que é? Não tem pé e corre. Tem leito e não dorme? Quando para, morre. O rio, né, galera? Complete o verbo na forma correta. As mulheres estar trabalhando demais agora. Guilherme e Cris ir juntos no teatro hoje. Eles gostaram muito da peça. Vamos ver que tipo de palavrinha, de verbo aí, que conjugação que dá certo aí nessas atividades, né, pessoal? Hoje, eles conseguiram ir ao parque depois que saírem da aula. Eles entraram e tomar todo sorvete da geladeira. Quando a outra turma chegar, encontrar o pote vazio. Vamos ver aí como que a gente vai conseguir encaixar essas palavrinhas aí. Como vocês fizeram, tá? As mulheres estão trabalhando demais agora. Está acontecendo. Guilherme e Cris foram juntos ao teatro hoje. Eles gostaram muito da peça. Já aconteceu, né? Hoje, eles conseguirão ir ao parque depois que saírem da aula. Não aconteceu ainda, conseguirão. Eles entraram e tomaram todo sorvete da geladeira. Quando a outra turma chegar, encontrará o pote vazio. Ai, que triste. Encontrar o pote vazio é muito ruim, hein, galera? Fala sério. E agora, nove. Responda, adivinha. O que é? O que é? Enche uma casa completa, mas não enche uma mão. Amarrado pelas costas, entra e sai sem ter portão. Essa é fácil. Essa eu já sei. E vocês, sabem aí responder? Já adivinharam? É um botão. Leia, adivinha e perceba como nas anteriores existem três características que se repetem nesse tipo de texto. Quais são elas? Então, olha, a pergunta inicial. Elas repetem o que é o que é em todas as adivinhas. A pergunta final, ela tem sempre um ponto de interrogação, porque é uma pergunta. O que é o que é? E a organização do texto em forma de versos, né? Linhas embaixo de linhas aí não são textos, são versos. Tá bom, galerinha? Atividade gostosa de fazer essa de português. Fala sério, pessoal. E agora, C. Faça de conta que você está em uma aula de culinária na cozinha da escola. Imagine que o professor conversa com a turma e que os colegas falam em si. Para cada situação a seguir, crie duas possíveis falas que o professor diria aos alunos. E vice-versa. E outra que seria dita entre os colegas. Utilize os verbos, os imperativos. Então, nós vamos dar uma ordem aí, pessoal. Que ordem a gente pode dar a um colega? Apague o fogo. Dê licença ao seu amigo. Então, estamos falando aí, usando o imperativo, mas de uma forma educada. Pedir um favor. Por favor, passe-me a panela. Por favor, quebre os ovos aqui. Então, estou pedindo um favor. Eu estou dando uma ordem aí, né? Mas com educação, né? Ensinar alguma coisa. Mexa assim e sem parar. Use colher de pau para não riscar a panela. Fácil, não é, pessoal? Vocês fizeram mais ou menos parecido? Se estiver mais ou menos parecido aí, tá belezinha, está certinho. Nós vamos aceitar, tá bom? E agora, tarefinho de casa. Fácil, hein? No caderno de português, tá bom, pessoal? Nada de folha-bulsa. Busque uma receita que tenha ingredientes e modo de preparar. Copia em folha-bulsa. Não, no caderno. Risca essa folha-bulsa. No caderno de português. Em seguida, vocês vão grifar todos os verbos que estejam no imperativo. O que quer dizer imperativo mesmo? É quando... Lembra aí do imperador. Quando ele dá uma ordem. Quando tem uma ordem. Então, grifa lá nessa receitinha aí que vocês copiaram aí. O modo de preparar todos os verbos que estejam no imperativo, tá bom? Amanhã a gente volta corrigindo, galerinha. Um beijo, um queijo e bye-bye. Até amanhã. E aí Obrigado.